Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno, líder de unidade da SmartFit. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre os exercícios em pirâmide, que na verdade não se chama assim. O que a gente costuma fazer na academia, a gente chama de série crescente ou série decrescente. A série crescente, ela começa com menos repetições, no exemplo 8, e a gente vai subindo o número de repetições, 8, 10, 12, 15 e assim por diante. A série decrescente é justamente o contrário. Eu começo com mais repetições, 15 por exemplo, e vou diminuindo, 12, 10, 8, 6. Em que momento usá-las? É interessante usar esse tipo de série quando eu quero misturar duas manifestações, hipertrofia e força, resistência e hipertrofia, e aí eu manipulo os números de repetições para juntar essas duas manifestações. Pessoal, qualquer dúvida, é só procurar o professor na unidade de vocês e está sempre com a camiseta amarela. Curtiu a dica? Compartilhe o vídeo nas redes. Seja smart!